Neste vídeo eu vou falar sobre o CELP-BRAS, suas particularidades e dificuldades. Vou falar também como participar do treinamento CELP-BRAS Descomplicado. Para você que quer Revalidar seu diploma Solicitar a naturalização brasileira Estudar em uma universidade brasileira Ou simplesmente comprovar sua fluência no português do Brasil Este vídeo é pra você! CELP-BRAS é o único certificado em português como língua estrangeira Reconhecida pelo governo brasileiro E quem sou eu? Oi, eu sou Ricardo Filgueira Sou especialista em língua portuguesa Sou o criador da página no Facebook CELP-BRAS Tudo Sobre o Exame E também sou o criador do curso preparatório para CELP-BRAS Eu trabalho com CELP-BRAS desde 2015 E de lá pra cá, quase todo dia eu recebo mensagens de pessoas com dúvidas sobre o exame E eu entendo perfeitamente o motivo de tantas dúvidas Afinal, há tanta informação espalhada pela internet Que o candidato fica perdido Sem saber se o que ele lê está correto e atualizado E quando a pessoa consegue encontrar algo Os textos são complexos, longos e cansativos Principalmente os editais Que têm uma linguagem muito formal e cheia de termos técnicos Como dizemos em português Os textos não vão direto ao ponto É muito importante saber como o exame CELP-BRAS está estruturado Muitas pessoas não estudam corretamente E nem conseguem aprovação Por não conhecerem os detalhes e as particularidades do exame Afinal, o CELP-BRAS é bem diferente da maioria dos exames em língua estrangeira Como, por exemplo, o TOEFL, DELF e DELE No CELP-BRAS, além de você fazer uma prova oral Você ainda tem que produzir 4 textos de temas diversos E esses textos podem ser formais ou informais Olha, produzir 4 textos sobre diferentes temas em outro idioma Não é nada fácil Pensando em todas essas dúvidas e dificuldades Eu preparei um treinamento que explica como funciona o exame Em português, claro, simples e direto O treinamento se chama CELP-BRAS diz complicado E nele você vai aprender Como é o exame e o que são as tarefas Como obter boa pontuação na prova escrita O que são os gêneros textuais Como obter bons resultados na prova oral O que são os elementos provocadores O que é necessário para ser aprovado Quais são as habilidades exigidas dos candidatos Como se preparar para o exame Quais são os níveis avaliados E como é feita a correção das provas Você vai aprender, de forma descomplicada Como funciona o exame CELP-BRAS através de Vídeos PDFs E textos complementares Você terá um material atualizado Em texto, áudio e vídeo Nele, eu explico todos os detalhes sobre o exame Em português, claro, simples e direto Ah, e você vai aprender também Como fazer sua inscrição passo a passo Para quem nunca fez o exame Essas informações são valiosíssimas E além de ter acesso a todas essas informações e materiais Você ainda receberá Três bônus incríveis Primeiro bônus O ebook 30 Erros que dificultam sua aprovação no CELP-BRAS É um ebook para você começar os seus estudos para o exame Com o pé direito Segundo bônus Participação da minha lista de transmissão no WhatsApp Para você receber todas as notícias, novidades e alterações do exame Qualquer novidade, qualquer notícia que eu souber sobre o exame Você receberá em primeira mão no seu celular Você terá um contato direto comigo Fique tranquilo, eu estou atento 24 horas por dia Com as notícias e alterações do exame Terceiro bônus 12% de desconto no meu curso preparatório Para você se preparar da forma completa Tanto para a prova oral Quanto para a prova escrita Só quem participa do treinamento CELP-BRAS Descomplicado Recebe esse desconto exclusivo Olha, sinceramente Este treinamento vai fazer você poupar muito tempo e dinheiro Você vai entender como funciona o exame com quem trabalha com o CELP-BRAS há vários anos Ok, Ricardo, entendi E como faço para participar desse treinamento? É muito simples Se você estiver vendo este vídeo no meu site Clique no botão que está no final desta página Se você estiver no Facebook Acesse o link que está na descrição deste vídeo Obrigado pela atenção E a gente se vê no treinamento Tchau!